Fala pessoal, beleza? Recentemente, o deputado federal Jean Wyllys, o pedante, que vive colocando a sua sexualidade acima de tudo, se reuniu com o Sacaboto, com o Guilherme Boulos, líder do MTSD e uma desconhecida num programa de TV para defender a exposição Museu Queer, aquela exposição que foi tão reenchaçada pela população e deu tanta polêmica com relação ao Santander Cultural. Então, em determinado momento, eles começaram a dizer que ela foi fechada por conta de reação da população fascista, da extrema-direita e dizendo até que os direitistas liberais deveriam se posicionar a favor dessa manifestação, dessa exposição. Veja só como é que foi. Falando em vergonhas mil, em problemas, a gente teve um caso essa semana, acabou de ter um caso que uma exposição em Porto Alegre foi suspensa... Queer Museum, que foi suspensa em Porto Alegre a exposição, ou finalizada, que era bancada pelo Santander, que era financiada pelo Santander e foi bancada porque houve muita reação negativa por parte de grupos... Eu não gosto de usar termos esquerda-direita porque não é questão de direita e esquerda, por grupos... Grupo de extremas direitas, de esquerda e direita... Não é para que é grupo de direita e direita... Para de dourar a pílula. Grupo de extrema-direita fascista. Não era direita liberal. Sim, aí você fica fazendo essa separação quando a direita liberal, muito providencialmente, se cala nesse momento. Você é um imbecil, quem foi que disse que a direita liberal é condescendente com escárnio com a religião cristã, com a apologia, a zoofilia e a pedofilia? Você não sabe o que é liberalismo clássico? Autores clássicos do liberalismo, como Adam Smith e outros da escola austríaca, sempre disseram que é importante você ter uma base moral sólida, valores sólidos, antes da parte econômica. Cala sua boca! Porque é inadmissível que um banco se preste a isso, a montar uma exposição que tem Portinari, que tem Ligia Clark, que tem Volpe, uma curadoria em cima da diversidade, ela cancela isso por causa de fascistas. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Queimar livros? É isso? É mais parecido isso com o macartismo da americana ou é mais parecido isso com a Alemanha pré-guerra? Cara, os nazistas fizeram isso. Sim. A exposição Arte Degenerada. Exatamente. Eles fizeram isso com o Picasso, as vanguardas europeias foram tratadas como degeneradas. Isso é nazismo. Eimar livros, nazismo, que desonestidade intelectual. Então qualquer coisa agora contrária às suas pautas, à sua agenda, mesmo sendo uma agenda promíscua, uma agenda que quer implementar pedofilia, pornografia para crianças, então é considerado nazismo. Toma vigor nessa cara, deputado. Mas o que era inadmissível era a censura, independentemente de qualquer coisa, a censura é intolerável. Nós precisamos fazer esse levante em defesa do Brasil, porque não é possível que a gente aceite uma coisa dessa. Mas eu acho... Agora, desconhecida, abre a boca para falar um monte de as negra, falando questões de censura, de que devem se levantar em defesa do Brasil. Que Brasil? Como se vocês fossem realmente os detentores do monopólio das virtudes. Esses caras podem, esses caras são um grupelho, minoritário, uma porcaria, um lixo, fascistas, eles podem, eles podem. Então, eu acho que é muito grave, eu não acho que é uma questão de gay, não é uma questão de... Não é uma questão de um grupo ou de outro grupo, é uma questão da democracia. Ou nós vamos defender isso, ou não para o ralo. Vocês viram como que eles se chamam, cidadão? Grupelho, minoritário, uma porcaria, um lixo, tudo isso por defender a inocência das crianças e o respeito à liberdade religiosa. E não, vocês, esquerdopatas, vocês não estão indo para o ralo, vocês já foram para o ralo. Porque eles criam falsamente uma unanimidade através do ataque, sugerem que a população inteira está contra, através desse ataque, por robôs e perfis fakes, e as pessoas se impressionam com isso. O Santander não tinha o direito de se impressionar, não tinha o direito, como uma instituição, um banco, né, liberal, que trabalha com o liberalismo econômico, a ideia de livre mercado, deveria ter um compromisso com as liberdades individuais e chegar para os canalhas e fascistas e dizer, não, aqui não, vocês não vão atacar ninguém dentro da exposição. E mais uma vez, esse idiota abre a boca para falar besteira a respeito de liberalismo econômico e querendo associar liberdades individuais a direitos que não existem, direitos a fazer apologia, a pedofilia, a zoofilia e ao escárnio religioso. É muito bom, realmente, que a esquerda esteja demonstrando a sua verdadeira face, mostrando que o que, na verdade, eles querem é perverter as crianças através da revolução sexual. E aí 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 E aí